Alguém me disse um dia O mundo é todo seu Sonhar já existia Quando o amor nasceu Senti naquele instante Um toque de magia Sonhos não são impossíveis São sentimentos reais Você não sofre sonhando Você não sofre vivendo Por isso eu vivo Te amando e te te vendo Sempre em paz Naquele instante eu via Um mundo todo meu De amor e fantasia E agora aconteceu Parece que foi ontem Mas hoje é outro dia Sonhos não são impossíveis São sentimentos reais Você não sofre sonhando Você não sofre Vivendo por isso eu vivo Te amando e te querendo Sempre em paz Sempre em paz O amor é a própria vida Precisa de emoção Precisa de emoção Você não sofre Você não sofre Vivendo por isso eu vivo Te amando e te amando Te amando e te querendo Você não sofre Ah, 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 ah Sempre em paz E os sonhos não são impossíveis Não são impossíveis São sentimentos reais Você não sofre sonhando Você não sofre vivendo Por isso eu vivo Te amando e te querendo Sempre em paz Sempre em paz